Se você estivesse em um trem que se quebra no meio do nada e para piorar a situação, não tem sinal no celular e adivinha, é noite de lua cheia. E aí, o que você faria? E aí galera, sejam muito bem-vindos, aqui é o David Recap e hoje vamos recapitular um filme de terror chamado O Uivo de 2015. Então já deixa uma ruivaida no like e vamos ao Recap. Saindo de um trem, logo conhecemos Joe, que mais à frente ensina o vagão certo para o senhor se acentuar, pois como podemos ver, Joe trabalha como guarda do trem. Em seguida de seu armário, ele recebe uma carta, pois fez um teste para ser supervisor do trem, mas acabou não passando no teste e assim sendo obrigado a trabalhar mais um turno, pois se não trabalhar, vai perder o seu emprego de guarda. Pois o cara que ia nesse turno, acabou ficando doente e podia ter fazido algumas coisinhas erradas na empresa, ele vai ter que ir, pois é chantageado por esse cara e com certeza é o cargo chefe da empresa. Então já no trem, ele pede para ver o bilhete de todos e como podemos ver, ele tem muita paciência, pois os passageiros não é flor que se cheire, pois até essa mulher fala num tom de raiva que ele deveria ter um emprego melhor, pois antes disso, ele cobrou a tarifa do trem para ela, pois ela não tem o bilhete, ela perdeu. Mas por ser regras da empresa, ele é obrigado a fazer isso, caso ao contrário, ele perderá o seu emprego, né? Então guarda o seu estresse para o seu marido, pois o cara não tem nada a ver, ele só tá trabalhando. Então, servindo os passageiros, logo conhecemos Ellen, que após Joe chamá-la para beber alguma coisa depois do trabalho, lhe dá um fora meio que educado, pois fala que vai estar tudo fechado e no outro dia ela tem que ir trabalhar cedo. Então assim deixando o Joe na pura bad, pois além de não passar na promoção de supervisor, tomou fora da garota que gosta na mesma noite. É, você deve estar pensando que não tem como piorar as coisas para esse cara, então, olha o vídeo, pega o lanche e volta e assista até o final o que você vai entender. O que realmente é se p***. Após isso, o trem freia bruscamente, então Joe vai até a porta que está o maquinista e preste a abri-la, toma um grande susto ao ouvir o maquinista falando que há alguma coisa nos trilhos e manda todos ficarem sentados, pois em breve seguirão viagem. Então em seguida o maquinista desce do trem e vai olhando de vagão em vagão nos trilhos, enquanto isso, Joe tenta ajudar algumas pessoas que estão p*** com a freada do trem. Então após não ter respostas do maquinista pelo interfone, Joe pede desculpas aos passageiros e fala que já tentou contato com o maquinista. E mais na frente, encontra o problema que fez o trem parar, então ao tirar o cevo dos trilhos, ele estranha o mato se mexendo, mas ao voltar a tentar tirar o cevo, logo é pego por essa coisa que estava se mexendo no mato. Então após tirar o cigarro da rebelde, ele vai até a cabine do maquinista, pois como ele disse para Ellen, ele não estava atendendo o interfone. Então após chamá-lo várias vezes e não obter resposta, ele fecha a porta e manda Ellen dar comida para ver se os passageiros se acalmam. Enquanto isso, Joe abre outra porta na esperança de encontrar o maquinista, mas não vendo nada de estranho, ele fecha a porta. Pois como podemos ver, Joe é muito rigoroso às regras do trem, pois mesmo o maquinista sumindo, ele atende às regras do trem, que diz que em caso de problema, não saia do trem, pois lá dentro é mais seguro. É, realmente. Em seguida, Joe liga para a emergência e fala a localização de onde o trem quebrou, e também fala que o maquinista sumiu, mas por falha no sinal e por ar-chuva está muito forte. A emergência fala que o tempo de espera para resgatá-lo será de 4 horas, então ao saber disso, em seguida os passageiros ficam putos e reclamando com Joe, que tenta acalmá-los de todo jeito. É, galera, esse cara só pode ser de outro mundo, pois se fosse eu, já tinha mandado todo mundo se f***er. É, um F maiúsculo. Bom, então esse cara chamado Adran consegue chamar a atenção deles, e em seguida fala que, em sua opinião, eles têm duas opções, ou eles ficam ali reclamando, ou eles fazem alguma coisa. Tipo, e andando até a próxima estação que pode estar, a 5 quilômetros no máximo do trem, mas por correr o risco de perder seu emprego, o Joe não quer deixar eles saírem do trem. E a não ser que acabam com a raça dele, não vão conseguir sair do trem, pois ele é o guarda, e por isso fica com todas as chaves do trem. E por tanta chatice e nojeira dos passageiros, ele acaba decidindo abrir, pois, como o luva de pedreiro diz, Então, em seguida, já numa distância boa do trem, eles percebem alguma coisa no mato, chegando cada vez mais perto deles. Então, Joe e Ellie mandam eles ficarem esperando ali, e em seguida vai ver o que possa ser, logo vendo que se trata do Maquinista, ou o que sobrou dele, né, galera? Então, vendo que podem ser os próximos, eles mandam todos voltarem para o trem, pois as criaturas começam a rosnar e a ruivar no mato. Pois é noite de lua cheia, então, abrindo as portas para os passageiros entrarem, Joe espera os dois passageiros mais velhos, e ajuda até um deles a subir um trem. Mas, por demorar demais, logo a mulher do Senhor é puxada para ser devorada, mas logo em seguida eles conseguem salvá-la, e como podemos ver, a sua perna foi extremamente mordida por uma das criaturas. E lá fora, estão ruivando e arranhando um trem, pois eu acho que essas criaturas gostam de comer as suas presas cagadas. Então, por a mulher do Senhor estar gravemente ferida, e precisando o mais rápido possível da assistência médica, Joe mais uma vez tenta contato com as autoridades, mas infelizmente dessa vez não consegue contato nenhum, pois dessa vez não tem sinal nenhum. Meu Deus. Então, para acender uma pequena esperança em Joe, logo aparece na cabine esse cara chamado Billy, que fala que aprendeu algumas coisas com seu pai sobre motores, e que talvez ele possa consertar. Então, Joe fala para todos que vão ter que esperarem por ajuda, então em seguida eles começam a questionar sobre a criatura que mordeu a perna da mulher, que em seguida os falam que não parecia com um animal, e sim com um homem. Após isso, começa um barulho extremamente estranho vindo de dentro do trem, então Billy, Joe e Adram vão averiguar o barulho, para ver o que possa ser, e chegando já perto do banheiro, vendo que é lá que vem o barulho, em seguida Joe abre a porta, mas logo ele vê que se trata só de um passageiro gordinho. E em seguida fica sem acreditar que já passaram do seu ponto de ficada, então após isso já tranquilos, logo começam a ficar desesperados, pois além da criatura estar querendo entrar, essa garota chamada Nina não quer os dar o telefone, para ver se fala com alguma autoridade, e assim, acabando sendo puxada por uma das criaturas que invade o trem. E faz questão de lhe devorar em cima do teto, para poderem todos ouvirem o seu sofrimento de camarote. Em seguida eles vão para outro vagão mais seguro, e lá começam a discutir sobre o que fazer, então o senhor chamado Jed dá uma de rock balboa, e começa a motivá-los a trabalharem juntos, pois assim terão mais chances de sobreviverem. Então eles pegam alguns machados e ferros, e começam a equipar o vagão em que estão, então em seguida Adran tenta bajular Joe, para os dois vazaner dali, pois segundo Adran, só os mais fortes vão sobreviver ali. Em seguida a mulher que foi mordida começa a vomitar, e logo eles veem que os dentes dela estão caindo, então para piorar a situação, outro barulho começa a vir do banheiro. E como podemos ver, novamente é o primo do Yonho, que logo fica desesperado, pois a criatura quer comê-lo igual ele come os seus lanches. Após a criatura entrar e devorá-lo, Joe grita para os outros abrirem a porta, pois dessa vez só ele teve coragem de ver o que era, então após ser salvo, eles lacram a porta de todos os jeitos, mas a criatura é muito forte, e acaba arrebentando a porta, e atacando eles em seguida. Mas por terem assistido It a coisa, eles se juntam e começam a bater na criatura até finalizá-la. Então vendo seus dentes de cachorro com uma mistura de homem, ele diz que a tal criatura se trata de um lobisomem, que possivelmente é o culpado pela mordida na perna da mulher do senhor. Então vendo que a qualquer momento ela pode se transformar, Adran quer botar ela para fora do trem, a todo custo, mas em seguida Joe o coloca para mimir, e manda amarrar ele e a senhora para as seguranças dos demais. Então em seguida Billy ensina alguns comandos do painel do controle do trem para Joe e Ellen, pois sendo o único ali a ter passado na engenharia de motores, logo vemos ele acompanhado de um cara que tinha acabado com a raça de um lobisomem com um simples machado, mas curioso com o sussurro de seu corpo vindo da floresta, ele deixa Billy sem luz para consertar o trem e vai ver o que possa ser. Então olhando para cima de uma árvore ali na floresta, logo ele vê um lobisomem terminando de devorar Nina, que possivelmente ainda está viva, então aterrorizado com aquela cena, ele sai correndo, mas logo é cercado por um rebanho de lobisomem sedentos por carne humana, pois em seguida começa a devorá-lo sem dó e sem piedade. Então ao ouvir os gritos do cara vindo da floresta, todos começam a ficar desesperados, pois a mulher do senhor está querendo se transformar em lobisomem. Enquanto isso vemos que Billy conseguiu consertar o trem, mas tendo que ficar embaixo, pois os lobisomes estão fazendo uma ronda em volta do trem, e em seguida começa a andar, pois Joe e Ellen verem que os lobisomes estão na frente do trem. Então a mulher do senhor se transforma e começa a atacá-los, então vendo o trem indo embora, pois foi chutada por Adran, após um lobisomem lhe puxar pelo pescoço, ela acaba sendo devorada. Então após devorar o seu próprio marido, ao tentar devorar Adran, é finalizada por Joe, que fica puto com ele e começa a entrar num rock pesado, mas em seguida é deixado para trás mais Ellen, pois deixou as chaves na porta, então os dois acabam sendo trancados com os lobisomes loucos para devorá-los. Então ao ponto de serem devorados, felizmente são salvos por Billy, que se segurou embaixo do trem enquanto ele andava, e assim se sacrificando para Joe e Ellen conseguirem fugir. Então vendo que os lobisomes já estão por perto, Joe dá um beijo em Ellie, e manda ela fugir, e assim sendo mordido, e chegando na estação de trem, vemos Ellen só o pó da rabiola, e como o egoísmo não leva ninguém a lugar nenhum, logo vemos Adran perdido em uma floresta, e logo em seguida sendo devorado por Joe, que agora faz parte da família dos lobisomes. E aí galera, se você gostou desse recap, deixa um like e uma inscrição, para podermos chegar a marca de mil inscritos. E aí, você gostou desse final? Ou como deveria ser? Deixem nos comentários, e até a próxima, pois aqui é o David Recap, e até o próximo Recap.